Yu-Gi-Oh! GX! Próxima geração! Agora sim é hora! O jogo já começou! Agora sim é hora! Você será o vencedor! Fala galera! Pois bem! Então assim pra vocês um novo episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution! Com esse começo do Beyblade de novo! E meu povo, neste episódio nós enfrentaremos o segundo Shadow Rider! E depois que derrotarmos esta dupla, nós vamos lá no Ra Amarelo! Porque vocês falaram pra mim que tem algum lance com o Satir! Eu não lembro ao set se tem alguma coisa com ele lá! Mas se ele estiver lá, eu vou conversar com ele! Ver se realmente tem alguma animação! Algo que vocês falaram pra mim nos comentários passados do último vídeo! Dizendo que se eu fosse lá, algo eu iria ganhar! Mas não falar o que era! Então eu estou na curiosidade! Possivelmente nós iremos nesse fim de episódio depois que eu vencer o Chess! E o menino Don Zalog! Don Zalog que é aquele personagem que apareceu nas séries de censuras toscas em Yu-Gi-Oh! Se eu não me engano ele apareceu no primeiro de Cartas Censuradas! São dois episódios de Cartas Censuradas e umas censuras do anime, né? Que também tinha algumas cartas lá, mas what the fuck ever! E o Don Zalog ele foi censurado, né? Foi trocado lá as armas por facas e tal! Quem assistiu o vídeo lembra da censura na carta dele! Então a versão americana do Don Zalog ela é censurada sim! Mas what the fuck ever! É ele que está aqui do lado do Chess! E obviamente no jogo ele não está segurando armas, né? Ele só é, sei lá, parente distante do Toguro! Com o cabelo do Tranks! Whatever! Vamos então enfrentar o Don Zalog e o menino Chess! Vamos ver se a gente consegue vencer esses dois rapazes! Me chamam Don Zalog! Os Don Zalog! Pfff! Deixa eu ver se você vai entender! Eu estou aqui para reclamar de nada! Sou o único dos Jinetes de la Sombra! Jinetes de la Sombra! Não acredito! Isso é muito ruim! Beleza! Ele é um dos Shadow Riders! Ah, ele até esqueci de espanhol de novo! Não dá! É uma frase muito ruim de espanhol! Vai, 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 vai! As redes portas espirituais! Beleza! Eu não entendi o que ele falou! Eu já tinha chamado Chad! Algo assim de falar... Nunca vi a blá, blá, blá... Não tem muito o que conversar aqui com ele! O Chess, ei! Almas, desfeliz a mim mesmo! Blá, blá, blá! Então, beleza! A dupla vai ser com os dois! E nós vamos enfrentar o Don Zalog e o Chess! Vocês sabem que o Chess não tem um deck fraco! Ele tem um deck muito bom! E o Don Zalog tem cartas extremamente irritantes! O deck dele é um porre! Principalmente por cartas que ele tem de descartar uma carta da nossa mão! Fazer com que cada ataque que a gente dê com o nosso monstro ele retorne para a sua fase principal! Ou seja, se eu atacar com o Twin Red, o Twin Red volta para a pila de fusão! Se eu atacar com um Protossyber, o Protossyber volta para a minha mão! E isso é um saco para formar jogadas! Porque a gente tem todo o início de rodada pensar numa jogada nova! Isso é uma coisa muito chata! Mas é para... Esse duelo em principal dá para ver o primor! O primor que existe atrás da ideia que é Yu-Gi-Oh! A ideia que é o jogo em si! É uma coisa fantástica, cara! É um jogo muito bem elaborado! Você, ao pegar um inimigo assim, ao pegar um desafiante assim, que você vê quanto é o número imenso de jogadas que se pode criar nesse jogo! Olha, ele tem arma mesmo aqui! Olha só! Mas a arma parece uma Nerf, tá ligado? Beleza! Mas ok! Então, vamos ver o que o Donzalo tem para mostrar para nós! Vamos lá, Donzalo! Que meu parça! Então, não pense que o duelo com ele vai ser fácil! Não vai ser fácil, não! Eu creio que vai ser muito mais difícil que o do episódio passado! Começando com a Tânia dos Peito Grande e Musculosa Vem Monstro, né? Então, vai ser bem mais complicado do que a gente enfrentou ela lá! E depois eu vou falar com o Satir! Vocês falaram algum lance com o duelo e receber carta? Mas eu li bem por cima também, porque eu não queria pegar nenhum spoiler! Porque eu não lembro de ter conversado com o Satir! Então, beleza! Ele ativou a carta dele morrendo! Ok! Essa carta apoiou! Começou! Começou! Preciso da minha Heavstorm! Ele vai começar... Nossa! Justamente o Cybertron! Tinha que ser! Coitado do Zen! Tinha que ser o Cybertron! Beleza! Mas ele ainda consegue utilizar a nossa maravilhosa Dark Roll! Vamos lá! Alguma coisa boa! Tá bom! Tá bom! Tá bom! É aquela coisa, mas dá pelo menos para ele planejar algo na próxima rodada! Ok! Chaz é um amável! O Chaz é um cara fofo! O Chaz normalmente não coloca monstro nenhum ali! Por que ele escolheu dar ponta aí o do meio? Tipo... Whatever! Qualquer um, rapaz! Beleza! Já estamos com o Heavstorm! Que é a alegria da minha vida! Tipo... Meu amigo... Menino Zen! Eu vou estragar a jogada do Zen! Se eu usar Heavstorm! Mas foi que desiste! Eu tenho mais o que fazer, Paxia! Você tem outra aí? Se você tiver... É isso aí! Felicidade! Se não tiver, é Paxia! Nossa! Ok! Vamos colocar aqui... A minha Sakura de Swarmor! E o meu Magic Cylinder! Eu vou deixar o Protocyber em modo defesa! E vou fazer a invocação... Do meu Twin Head! Vocês sabem que o Twin Head está em meu coração! Sempre estará em meu coração! E my heart! É! A alegria de viver! Depois daqui, se eu não me engano... O próximo Shadow Rider vai aparecer lá com o Cyrus! Na torre das batalhas finais, né? Na torre do torneio... Eu acho que ela é uma torre do torneio TR! Eu não lembro ao certo! Claro que... Como eu falei pra vocês... Eu tinha jogado a parte 1 do jogo... Eu tinha começado a parte 2 do jogo... E naquela transição que deu problema e tal... Eu tive que ficar só jogando em espanhol... Eu tinha parado e aí eu comecei a série! Então daqui pra frente vai ser tudo... Não está fresco na minha memória... Tudo daqui pra frente! Vocês sabem disso, né? Mas assim, eu vou gastar a Sakura de Swarmor... Porque eu prefiro deixar o Magic Cylinder... Pra um monstro que tenha mais dano, né? Porque o Magic Cylinder, como vocês sabem... Ele ganha duelos! Pra poder ajudar agora o Zane... A poder fazer uma boa invocação! Vai lá, Zane, meu parceiro! Faça a sua invocação, parceiro! Vai puxar quem? Será que a gente tem um no... Eu não lembro se... Não, não, a gente puxou o... O Cyber Dragon não tem problema! Está ótimo já o Cyber Dragon! Agora só vai poder puxar... O nosso Scooper Fuego! E com o Scooper Fuego ele vai poder destruir o Monster Mode... E esse Jesus está no coração dele... Porque no meu coração está, mas não sou eu que estou fazendo a jogada... É o Menino Zane... Vamos ver agora se Jesus está no coração de Menino Zane... E... Está... Mas conseguimos! Nossa, é louco! Não tinha necessidade de um negócio desse, velho! Tinha necessidade? Não tinha necessidade! A gente vai ganhar isso mesmo, produção? Que é isso, cara? O Zane, o Zane é muito bonito, cara! É um parceiro sensacional, seu fucking now! Tá aí! Pá! Twin Head! O mito dos mitos! Com poderio de ataque de 5.600! E eu falei pra vocês que ia ser fácil! Ia ser difícil, né? Bagulho! Puta moleza, cara! Puta tranquilidade! Agora eu nem sei se o Cyrus vai aparecer! Eu nem sei, velho! Nem sei se é ele mesmo também! Não sei mais de nada! Não sei se é ele! Não sei se é... Nem lembro com que Shadow Rider ele aparece, velho! Eu nem lembro mais! Foi com 100 de pontos de vida! O Chess não tem sorte, cara! Sério! O Chess, ele sofre muito, velho! A gente nem viu praticamente o deck dele, né? Foi assim pra vencer! Esse, cara, deck cyber! Deck cyber é a coisa linda desse jogo! Negócio de uma perfeição! É uma coisa fofa! Não dá, entendeu? É muito foda, velho! Conseguimos vencer o Don Zalug! E menino Chess! Foi bem tranquilo o duelo! Se bem que eu fiz o quê? Eu deixei umas cartinhas viradas ali pro Zane? E deixei ele invocar o Scoop of Eagle? Porque fora isso eu não fiz porcaria nenhuma! Ele venceu o duelo! Tem hora que ele é burro, mas tem hora que ele é o Zane! Tem hora que ele ativa o momento Zane! Condizem seu coração parando nessa imensidão azul! Conseguimos assim! 361 Dilmas... Pernetas! Vistrei dinossauros pernetas com Dilmas pirocudas! Dilmas pernetas e dinossauros pirocudas! Não, ele não pega bem! Mas ok, meu povo! Conseguimos vencer mais esse Shadow Rider! Pra falar, na verdade foi bem tranquilo! Eu imaginei que fosse tão fácil assim! Não, não pode ser! Só isso! Batei mais nenhuma pau! Ok! Conseguimos vencer! E como vocês poderão perceber o mapa todo! Ele está cheio dos desafiantes que a gente venceu, né? Na maioria das vezes eu estou com uma vitória em cima deles! Porque eu batalhei com eles... Batalhei, viu? Pokémon! Eu duelei com eles pra conseguir as medalhas de X! Eu vim aqui! Ó, o Zane já está ali já! Já está ali já! Então sim, a gente já pode ir lá enfrentar ele! E eu nem lembro na real com qual Shadow Rider ele está! Vou falar aqui com o Satir! Vocês sabem onde ele fica aqui? Será que ele fica pra esse lado aqui? Ali não tem nada ali! A gente acaba saindo no mapa! Satir! Satir! Ó, está ali embaixo! Deixa eu falar com ele aqui! Vamos ver o que ele fornece! Eu não lembro! Vocês chegaram a citar, mas eu não lembro ao certo! Deve ser um estudante de intercâmbio! Eu me chamo Satir! Não! Não sou um... Qualquer... Lá, 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 lá! Sou um professor! De verdade! Parece ocorrido algo importante! Lá, 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 lá! Cartas variantes! 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 Sei lá! Algumas cartas para lá! Ah, tá! Então ele vai dar uma carta! O senhor vai dar uma grande diferença no duelo! Então parece... Já, já! Já, já! Beleza! Grande já, já! Ah, quero esboar! Ah, será grátis! Ganhamos o Gaia! Ok! Ganhamos o Gaia, o Cavaleiro Feroz! Beleza! Ganhou uma carta! É só isso! Ganhar-se Gaia, o Cavaleiro Feroz! A carta lá, 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 lá! Aqui tem isso! Posso combinar detalhes no registro de deck! Vamos ver! A partir da próxima vez, pagará as medalhas GX! Muito bem! Quer pagar 11 medalhas GX para participar da minha loteria de cartas? Variantes? Ah, então é cartas aleatórias! Então é random cards! A gente vem aqui, então! E gasta 11 medalhas para conseguir isso com ele, é isso? É, vai ganhar 11 medalhas, lá, 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 lá! É isso mesmo, produção? É só isso mesmo? É só isso mesmo? A gente ganha cartas aleatórias? Achei que tinha uma coisa bem mais da hora por trás do negócio, tá ligado? É bem de boa, é bem de boa! Eu vou ver se eu acho algum duelo, então, só para ver que outra carta a gente consegue nessas cartas variantes, ou cartas variáveis, ou... Sei lá, random cards! What the fucking ever! Eu vou vir comprar aqui uns pequenos Busters! Da menina Dorothy, porque ela é cheirosa e gostosa! É, Dorothy, com essa cara linda e maravilhosa! Deixa eu ver se liberou alguma coisa, porque a gente venceu o segundo Shadow Rider, não libera mais nada, tá ligado? Mas que bosta, né? Não libera mais porcareles nenhuma! Tá tudo parado! Tô pegando só o supervivente do Tag, porque... Não tô 100% com ele ainda! Vou comprar mais dois... Agora só mais um, vai! Tem mais um aqui no meio, é isso aí! Esse aqui vai dar sorte, esse aqui vai dar alegria! Então, pô, eu acho que eu vou fazer mais um duelo agora, e talvez eu vou fazer um duelo em off, para ver se a gente consegue pegar 11 das medalhas GX de novo, para que aí sim eu consiga pegar mais uma carta do Satire, ver como é que funciona isso! Mas, talvez eu faça isso até agora, e nesse mesmo vídeo a gente já pegue outra carta! Eu fico jogando aqui agora e dou um corte para vocês, para a gente poder pegar as 11 medalhas, que aqui é 11 ou 12, sei lá, para a gente poder conseguir! E, ah, muita gente perguntou onde eu tinha conseguido o Brain Control, tá? Você consegue aqui, tá? É no supervivente do Tag Force que você consegue essa carta, beleza? Se eu não me engano, o Robo Oportunista é aqui também, mas eu não lembro mais ao certo, não, o Robo Oportunista eu nem lembro mais onde é que eu consegui! Mas, what the fucking ever! Vamos fazer um duelinho, então, aleatório, eu vou... Eu nem sei onde é que fico novo, para falar a verdade, mas eu vou fazer um duelo aqui aleatório, tem duas personagens que eu já duelei com elas alguma vez, não duelei, são praticamente duas gêmeas, e ela tem a cara da Ria ali, ó, coisa bonita, coisa cheirosa, que tá com a cor de cabelo... Ah, eu não tenho medalha, eu tenho que pegar com o Shepard, é isso? Ah, que sacanagem, eu tenho que ir lá falar com o Professor Shepard, então, com o diretor... E depois que eu falar com ele, eu devo conseguir os duelos, né? Depois eu quero dar uma olhadinha ali, em que Shadow Rider o Cyrus tá? E eu vou possivelmente fazer alguns duelos em off, então, para a gente depois pegar mais cartinhas com o menino satírio. Ó, o Shepard sempre galante, né? Sempre sensual aqui fora das batalhas. Lindo, uma garai! Ok, beleza, normalmente, babá, 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 babá... Ah, eu tomei mais 10, ok, ele me deu mais 10 milhares, ele de trás é esquisitinho, ali atrás dele, carequinha. Mas, ok, conseguimos 10 medalhas de X, e agora a gente pode continuar alegre e fuckingmente os nossos duelos para poder chegar ao número de medalhas. Só mais um duelo que eu já consigo, eu vou, sei lá... E se eu faço um duelo em off, no próximo vídeo eu já libero uma carta para vocês, mas vamos falar com o menino Cyrus, deixa eu ver... Falar não, porque se eu falar eu vou duelar. Ah, então é ele mesmo! Beleza, povo, então... No próximo fucking episódio nós já temos em mente o nosso próximo Shadow Rider. E ainda assim, não deixou de aparecer nenhum no mapa, né? Porque sempre quando sumia um do mapa, que eu lembro que era frequente, a gente tinha que achar o Crawler, falar com ele, aí liberava o outro. Mas, eu nem lembro mais onde fica o Crawler. Até onde eu li os comentários do vídeo passado, eu não lembro de alguém ter mencionado onde ficava o Crawler, porque eu acho que nenhum de vocês também passou por isso. Porque eu não sei se no outro jogo, que é o semelhante ao Tag Force, esse, se eu não me engano, era um pouco mais complicado de passar, né? Porque no Tag Force eu acho que era mais fácil de você encontrar os Shadow Riders, e eles iam liberando assim mesmo, né? Mas, what the fucking ever, então é isso, meu povo, eu espero mesmo que tenham gostado de mais este episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution! E, meu povo, muito, mas muito, mas muito, mas muito obrigado mais uma vez a sempre acompanharem essa série, sempre acompanharem, você se lembra de coração mesmo, povo. Sempre quando vocês entram aqui no canal e acompanham, não só essa série como várias outras, me deixam muito, muito, muito feliz mesmo, cara. E essa série, ela não tá perdendo força no canal, e isso mostra o quanto vocês gostam de ver Yu-Gi-Oh! aqui, e que eu posso trazer sim outros jogos, então muito obrigado a todo o apoio de vocês, a toda a ajuda de vocês, tanto nos comentários, quanto nos gosteis, principalmente nos gosteis, quanto me seguir no Twitter, dar RT lá no Twitter e por aí vai. Muito obrigado mesmo, de coração, a todo o apoio de vocês, povo. Vocês não sabem como me deixam feliz e também me deixam contente, extremamente contente com o apoio de vocês aqui no canal. Então, se possível, deixe o seu gostei, ele ajuda muito, mas muito mesmo. E, claro, se você não quiser deixar o gostei, também não tem problema, tá? O importante é você ter se divertido, esquecido seus problemas, dado algumas risadas, se livrado um pouco dessa que é a prisão da rotina que a gente tem, e que tantos canais do YouTube ajudam isso, né? Então, eu agradeço demais a você acompanhar, isso é o principal mesmo, você ter se divertido, e claro, se puder ajudar com gostei, ajudaria muito, mas muito mesmo. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, e até o meu próximo vídeo comentado! Beijo da povo! E aí, de novo!